Olá a todos do canal Hot Notícias, galera, o seguinte são dois vídeos em um, tá? Vamos falar aqui de Milady Mihaly, que vai processar aí todo mundo, o Werley Safadão, vai processar Tchene Dantas, Dona Bill também, enfim, olha, notícia quentíssima aqui que trazemos e também vamos colocar a enquete do campeão do BBB 2019, então esse vídeo merece dois likes seus, não, na verdade um é, não pode botar dois, enfim, mas merece sim. E também peço que se inscrevam no canal, porque mais de 80%, eu sempre falo aqui, se esquecem de se inscrever, então não se esquece dessa vez, ok? A galera passa por aqui e acaba se esquecendo e deixa o seu like ao novamente, quer dizer, enfim, vocês entenderam, né? Galera, é o seguinte, temos dois assuntos aí polêmicos, extremamente polêmicos para tratar, né? Na verdade, assim, o campeão do BBB não é tão polêmico assim, mas quem não quer saber quem vai ser o vencedor desta edição? E já, já vamos falar, porque antes vamos colocar aqui o que está rolando, tá certo, galera? Olha só essa bomba que temos aqui, né? Deixa eu separar aqui bonitinho o que foi dito aí hoje no programa, o quadro, a Hora da Venenosa, de Fabiola Raipers, ok? Olha só o que foi dito. Fabiola, isso foi no olho do furacão, tudo que eu falo, tudo que a minha mãe fala, na força de expressão, no momento da raiva, tudo fica gravado. Eles gravam tudo, eles me vigiam 24 horas, eu não gravo nada deles, eu não falo nada deles, agora, eles me perseguem dia e noite, tá muito claro, tá? Muito claro tudo isso, foi o que disse Milady. Eu não quero papo, eu sei que eles já receberam a intimação, os três, tanto o Bill, o Wesley, como o Tiane, que eles não podem tocar no meu nome, nem no nome do meu filho, em polêmicas em rede social, olha só, hein? Agora, eu não posso sair processando todos que eles mandam, para ficar fazendo isso, entendeu? Não posso, é muita loucura. Tenho vida, eu vou viver a minha, não estou nem aí, sério, de verdade, eu tô. Eu completei 30 anos agora, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu passei. Não vou viver o tempo todo nesse passado, não. Então, concluiu Milady Mihaly, uma história que não acaba nunca, né, impressionante como o tempo passou, eles já se separaram, o Wesley já se casou de novo, já teve filho, etc, etc, e essa treta aí da família continuou. Realmente, é bem chato, bem desagradável, tudo isso podia ficar ali em off, né, entre eles, e a Milady acabou aí tomando essa decisão e tá processando aí geral, né? E aí, o que vocês acham, hein? Vocês acham que ela tá certa? Realmente, ficar falando o tempo todo disso, gravando, realmente é bem desagradável expondo isso, né? É complicado, né, galera? Aquela velha história, brilha de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mas, realmente, nesse caso aí, olha, eu tenho certeza que esses comentários vão bombar aqui com essa informação. E, por falar em informação, eu trago aqui direto e reto aqui o resultado de quem vai ser o campeão do BBB. E, olha, temos uma campeã disparada, hein? Vocês sabem quem é, né? Eu tenho certeza ou não. Vamos aqui colocar esses números atualizados. Lá embaixo, Rizia aparece com 2,8%. Temos aí depois o Alain com 5,1%. O Alain tá indo, hein? Temos aí depois Gabi com 12,03%. Gabriela, ok? Daí aparece Carol Peixinho com 13,2%. Ariane com 16,4%. E Paula com 50,25%. A Paula não perde mais, né? Ela falou algumas coisas lá que a galera não gostou. Mas a Paula tem aquele jeito lá, meio irreverente, aquela voz engraçada. Enfim, ela acabou aí conquistando muita gente. Ela está com 50%. É um massacre total. A Paula vai levar esse BBB. Provavelmente a menos que ela faça uma bobagem muito grande até o final de seleção. E aí, vocês curtiram? Comenta aí lá. Comenta aí o caso da M-Lady. Comenta aí a enquete. O que vocês acharam disso tudo? Deixa o seu like. Primeiro se inscreve no canal. Notícias dos famosos aqui em primeira mão. No canal Hot Notícias. O que vocês acharam? Obrigado.